Enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos Paz e bem, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um meu, a mais um seu, a mais um nosso Sabor da Palavra, a reflexão diária do Santo Evangelho em nossas vidas Hoje, somos convidados a meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículos de 1 ao 6 Hoje, ouvimos no Evangelho em que Jesus envia os seus apóstolos com a missão de proclamar e anunciar o reino de Deus e realizar sinais em seu nome Este trecho do Evangelho é guardado com especial carinho por nós franciscanos Pois ele também foi lido por São Francisco de Assis, enquanto ainda estava no processo de conversão, de mudança de caminho E esse texto e esse Evangelho inspirou o Francisco a dizer É isso que eu quero, é isso que eu procuro e é isso que eu desejo fazer de todo o meu coração Hoje, somos todos enviados a testemunhar e a proclamar os valores do reino de Deus Mas não podemos deixar de lado que há instruções sobre o modo de fazê-lo Não será preciso brigar para defender a Deus Ele não precisa de nós para ser protegido Acusar, dividir o povo entre justos, pecadores A divisão não pertence a Deus Nós devemos ir de forma humilde, pacífica E deixar que a acolhida dos valores do reino Seja uma questão entre a própria pessoa e Deus O próprio eu e o Deus A nossa relação com Deus Que Deus possa nos conceder a graça De assim proceder em nossa atividade evangelizadora E na nossa vivência comunitária de fé Pois hoje, ele nos convida e nos envia a proclamar o reino de Deus E nós devemos, assim como São Francisco Chegarmos à conclusão de dizer É isso que eu quero É isso que eu procuro E é isso que eu desejo fazer De todo o meu coração Deus te abençoe Paz e bem